Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox Sejam todos muito bem-vindos, maninhos e manias, e esse daqui é o Shake Eu tô jogando um jogo chamado Pet Simulator aqui, e pelo que eu tô vendo, Shake, ó, você precisa fazer alguma coisa, velho Ó, Shake, vai pegando a moedinha, ó, uh, o Shake tá coletando, eita, será que o Shake tem que sair coletando dinheiro aqui pelo jogo? Vai Shakeão, já pega essa moeda, ih, tava tentando pegar, pega essa daqui ó, que ela é um pouquinho maior, hein Ó o Shake galera, ele tá coletando dinheiro, caraca, o Shake vai ficar milionário aqui no jogo Mas eu tava dando uma olhada nos jogos aqui do Roblox, e eu encontrei esse daqui, e eu tô aprendendo como é que joga, galera Eu comecei o jogo, e nós poderíamos ter escolhido um gato e um cachorro Como eu tenho um Shake aqui em casa, que vocês conhecem, eu falei, vou fazer o Shake aqui no meu Pet Simulator E o Shake, ó, tá coletando dinheiro pra mim, Shake, vem cá, amigão Ah é, ó, pega essa moedinha aqui, cara, essa daqui, eu vou procurar umas moedinhas maiores aqui pra ele ficar pegando, ó Ele tá terminando de pegar aquela ali atrás, olha que bonitinho, galera Ele termina de pegar, ó, uh, ele fica todo feliz, e sai pulando de um lado pro outro Eu vou juntar 20 reais pra gente poder ver o que dá pra fazer com dinheiro aqui no jogo, ó Meus pets, eu tenho somente o Shake, que é um dog Ele tá level 2, ih, pegou mais dinheiro E ele pega uma moedinha por vez, e vamos dar um upgrade nele Ahn, vou pegar... Coins Collection É, dei um aumentado nele Vamos ver se o upgrade agora faz ele pegar mais rápido, pessoal É, tá indo até um pouco mais... Nossa! Olha esse tanto de pet Caraca, o JP Gamer, velho Tá cheio de coisa Olha a maninha Oi maninha, muito legal a sua animação Olha como que ela fica paradinha, olha ela pulando Que maneiro A minha é igual um ninja, a dela é totalmente diferente Vem Shake Pega aqui dinheiro Uau, todo mundo tá... Uh, um baú Corre Caraca, tem um baú aqui Vem, eu tenho de que... Pega o baú Vem Shake, vem Shake Corre, corre, corre Será que ela vai pegar o baú primeiro? Não, o Shake tá do outro lado do mapa Laurinha, deixa eu pegar o baú, por favor Eu não tenho nada de dinheiro E olha o Shake pulando, galera Será que ele vai chegar a tempo? Vai Shake Nossa! Isso aqui tem 1900, velho Uau, acho que depois que ele terminar de pegar isso aqui, galera A gente vai ficar muito, mas muito rico, velho Olha o tamanho disso Meu Deus, minha felicidade tá nas alturas Olha os maninhos Deixa eu dar um... Não, 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 continua pegando o Shake Não para de pegar, não Eu vou escrever aqui pros maninhos Oi família Oi Oi família Eu sempre encontro a galera nos shows que eu faço pelo Brasil O pessoal falando Ah, Autente, que eu queria jogar com você no Roblox Aceito meu pedido de amizade Vira meu amigo Galera, é possível vocês me seguirem no Roblox Pra gente poder jogar juntos também Fica tão mais divertido quando vocês estão lá me seguindo pra gente poder jogar os jogos juntos Meu, eu tô muito curioso Ó, quando o Shake terminar de abrir esse baú aqui, ó Shakeinho Meu, eu não posso esperar o que eu vou conseguir comprar com você Deixa eu ver se eu consigo dar um upgrade nele, galera Ó, eu vou aumentar a agilidade dele Foi Deixa eu ver se tá indo mais rápido Agora, ah Parece que tá um pouquinho Agora aumentou um pouco mais a velocidade Pra abrir esse baú Ah, enquanto o Shake tá abrindo, pessoal Eu falei dos shows e se vocês quiserem me conhecer Sábado, dia 22 de setembro Eu estou em Sorocaba, São Paulo E no domingo, dia 23 de setembro Em São Bernardo, São Paulo também Domingo, dia 30 de setembro Em Belém, no Pará Sábado, 6 de outubro Em Lagedo, Rio Grande do Sul E no domingo, no dia 7 de outubro Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Velho, todos os shows que eu faço esse ano Vocês podem encontrar no site CanalAuthenticGames.com.br Barra Eventos Meu, tá todo mundo aqui com os cachorrinhos Olha esse cachorro aqui de ouro É um Golden Pet Esse daqui é o quê? É o Ed É a Honey Nossa, tem vários Olha isso, um pet em cima do outro Vai, Shakeão Faltam 500 e 9 pra ele terminar de abrir esse baú Pior que tem vários Nossa Tem vários baús aqui no caminho Vamos ver se, ó Shake Eu tô... Galera, sério Abriu 260 Pô, Shake, vem, ó Abri esse outro aqui, ó Vamos ver o que aumentou nele Ó, ele foi pro level 4 Vamos abrir agora A habilidade dele Nossa, tem alguém abrindo os baús pra mim Vai, Shakeão Pega esse dinheirinho aí Você vê se ele tá pegando Parecia que tinha alguém pegando Porque na hora que eu tentei dar upgrade no Shake Do nada abriu mega rápido Ele tá na agilidade 1 Vai, Shakeão Aê, boa Ele foi pro level 5 Vamos dar um upgrade nele, galera E agora eu vou aumentar Ah, eu aumentei o coin collection dele Agora ele vai pegar dinheiro um pouco mais rápido também, ó Vai, Shake Ó, e aqui Deixa eu ver Nós podemos comprar pets, olha Tem esse pet aqui que ele custa... 300 Eu quero com desse Como que eu compro? Eu acho que nós temos que ser premium pra comprar uns desses aqui, hein, pessoal Tem um shopping ali na frente Vem comigo, Shake, ó Shakeão, enquanto eu for ali fazer compras Vai pegando essa pilha de moedinhas aqui, ó Uau, tem uma fonte cheia de dinheiro aqui, ó No negócio Vamos ver o que nós podemos comprar Isso daqui são alguns pets novos Esse daqui é o pet tier 1 Tier 2 Esse daqui deve ser as habilidades deles, né? Nossa, essa galera aqui tá milionária O pessoal olha Olha o tanto de ovinho diferente, pessoal Eu acho que o pessoal tava comprando esse daqui, ó O Deluxe Que custa 5 milhões Uau Por isso que estavam cheios de petzinhos também, né? Então, já que é o único que eu consigo comprar O que que é isso? Ele tá me mandando um convite pra trocar? Tá bom O que que você quer trocar comigo? Ah, você quer trocar alguma coisa comigo? Ó, ele... Ele trocou alguma coisa, galera Você... tá E eu comprei um ovinho aqui, ó Vamos ver o que que vem nesse jogo Um gato! Tá, agora cadê os meus pets? Caraca, eu tenho vários Tá Vamos pôr eles aqui, ó Ah, galera Olha isso Agora eu tô com 4 4 pets Porque o pessoal acabou me dando Os inscritos estavam aqui do lado Olha isso A velocidade que agora eu vou pegando dinheiro, ó Chega meus petzinhos Um do lado do outro Quem que é que tá pegando agora? Porsche É esse daqui, é o Shake Eu quero que... deixa eu ver... Vamos ver o Porsche O que que é isso? Olha a habilidade desse daqui Ele tá com 3 mil Ele é um Reaper Shakeão, eu quero... Nossa, eu tô com 12 mil, velho Caraca, eu fiquei rico da... da noite pro dia Eu fui fazer uma troca E fiquei milionário Ah, vou tentar pedir algum deles Deixa eu ver se eu consigo controlar o Porsche Abre esse baú aqui agora Meu, é no instantâneo, ó Eu clico no baú O baúzinho já é aberto, ó Olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando, galera Esses meus pets aqui, eles tão mega rápido Uau! Obrigado ao maninho que me deu uns petzinhos novos, ó O Porschezinho chega do lado e já pega todo o dinheiro Vem cá, ó Pega esse baú aí também Boa! Vamos abrir aqui, ó 25 mil pra gente passar pro outro lado E eu vou só em cima dos baús, ó O Porsche, ele fica andando do meu lado Ele vai chegando, ó Bem do ladinho Olha isso, família Pra abrir esse baú aqui, ó Ele vai indo, ó Só tipo tchup, 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 tchup O shake chegou pra tentar acompanhar Ah, não Eu não vou negociar de novo, cara Se não... Não Um milhão de reais Caraca, eu fiquei rico de uma hora pra outra Enquanto isso, os meus pets tão pulando aqui, ó Shakezinho Olha o quanto de dinheiro eu vou ganhar agora, família 2 milhões e 800 Uuuu! Olha aquele baú Nossa, aquele baú deve ter muito dinheiro nele Ele é muito grande Vem, Porsche Que nome diferente pra se chamar um pet Porsche Vai, abre esse Você vai levar um tempinho Mas eu creio que na hora que abrir também A gente tá com 2 milhões e 800, pessoal Vamos ver quanto de dinheiro a gente vai com isso daqui, ó 15 milhões! Caraca! Nossa, tem um... O anjo tá falando que quer me dar um gold pra mim Deixa eu agradecer o maninho Ó, vamos ver o que ele é O anjo tá falando alguma coisa Nossa Ó, ele tem um... Caraca, ele tá me dando um Ó, eu... Uau! Olha isso, galera! Ele me deu um agora level Deixa eu colocar ele aqui, ó Take off Ah, eu só posso pôr 4 pets Então deixa eu tirar... Eu vou tirar o gatinho Já que eu não tô usando ele E vou colocar o... Esse daqui, ó O golden pet Nossa! Deixa eu agradecer Muito obrigado, família Olha isso, galera! Agora eu tô com um dourado Nossa Na verdade, eu vou aproveitar agora Que eu ganhei muito dinheiro E vou... Ó, pum, pimba! Já só vou passando pegando dinheiro, ó Coletando no caminho Boa Nós vamos lá na loja Porque eu vou aproveitar Pra gastar tudo esse meu dinheiro Uh, o cara tá correndo mega rápido ali Será que eu consigo Comprar alguma coisa rápido também? Nossa! Dá pra eu... Cara Olha isso, galera! Dá pra eu dar upgrade Em todos os meus pets Olha só como que eles vão ficando rápido Não veio o shake É, o shakinho não conseguiu Upar tanto, não Esse daqui tá level 86 Ok Agora que a gente tá com 15 bilhões Vamos comprar Deixa eu ver Olha os ovinhos Eu achei que seria impossível Chegar nesses ovinhos aqui, ó Dá pra gente comprar esse aqui, galera Tier 9 Vamos comprar, ó Por 8 milhões Vai vir um pet Um Fantasy Dragon Uh, deixa eu ver ele Vamos tirar aqui, ó É... Eu vou tirar o shakinho Shake Eu vou precisar te pegar de volta E agora eu vou colocar O Fantasy Dragon Nossa Olha ele Cara Eu fui começar a jogar Encontrei os vaninhos da família Craft E ganhei vários petzinhos aqui Mas, bom, família Eu vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado A todos os vaninhos e vaninhas Que estão assistindo E aos que participaram aqui Fica com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Valeu Valeu